É Morso É Morso Acabará contigo É Morso Do que fizeste comigo Hoje perdida Por maus caminhos Tenta fugir Só encontra espinhos Qual mariposa Desesperada Presa na luz Morre Queimada por amor Queimada por amor Hoje perdida Por maus caminhos Tenta fugir Só encontra espinhos Tenta fugir Qual mariposa Comigo É Morso Acabará contigo É Morso Do que fizeste comigo 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 Comigo